O que é isso? A ver O que é isso? Vá lá Vá lá Vá lá Vá aí, Paula Humm Eu gosto Vá lá Vá lá Vá lá Back 4 Blood O Sid e o Vitão estão com o Ebaixar também Nós estamos jogando Aí você começa a jogar com nó de novo Qual foi essa Zé? Deixa eu ver aqui Bimbo Humm, que dia deus é esse aqui Eu vou mandar lá 1, 2, 3 4 4 Humm Não tem É isso mesmo, 4 Usar o Malay que ficou com nóis Humm Deixa eu escolher minhas cartinhas Pera aí Pera aí O que é? O que é? Ah, agora eu aprendi Aprendi a trobar a munição Como que droga munida com esse estranho? Select Select vai na munição Ah Select A gente está jogando no Play 4 Alguém está jogando com 2, 3 Não, porque Você aqui não jogou Eu não sei Eu tenho que maior munição sobrando Eu tenho de 12 aqui Eu também Não, eu não estou jogando com 12 não Oh, tem uma 12 aqui, doideira demais Tem mesmo Você pode comprar? É Eu gosto de jogar de 12 em Eu vou pegar Deixa eu ver Voltei Ah, mas essa daqui é a punheteira Essa daqui é ruim Mas tem só 2 munição Tem 2, 2 2 Eu vou comprar uns 3 vislados aí Que fica até falando O que? O que? O que é isso? O que é que tu vai comprar? Preciso de entender Eu estou precisando de vinho Vou comprar aqui mais um atador aqui Que eu não sei Cadê o meu lugar? Não tem atadura Eu já gastei o dinheiro Agora eu estou zerado Gastei minha nota toda Se vocês acham Por isso, para vocês pagam O que vocês fazem? Opa, botadinho Não, ele não tem mensagem aqui Não tem viagem Ele não está No vivo? É Mas espera Zé, não vão ir dando tiro Alucinado Não, porque Vou dar uma sacadinha Com a tal Vai dar as duas potinhas Vai dar as duas potinhas Vai dar as duas potinhas Espera aí Agora não dá Não dá Não dá Eu dou suco Eu dou burro Eu dei pra lá Eu dei pra lá No muro Iiii Que visão Acho boa Foi eu Não Volta Que eu tirei Eu não tirei em lugar nenhum Ó mano Mas eu esbarrei na porta Deve ter dado um pequinho no carro Quase para dentro da sala 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 Vem 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 para dentro da sala Aí eu sei Vou usar um remoto Que eu tenho mais bala dele Resolve É Ordem iminente Em dois minutos vai vir ordem Aqui, ó, a gente tem que achar os negócios aqui, ó. Desce, desce. A gente destruindo. Vocês estão vendo que tem o principal ali, ó. A gente tem que ir destruindo os que tem, né, tipo essas correntinhas aqui, ó. Eu destruí um aqui. A gente vem em cima e destrói um. Tão um bicho roucando aqui, mano. Que isso? Eu tenho que destruir isso aqui, velho. Olha aí. Ó, Paulo, eu tô aqui em cima ainda. Então, só aí. Tem um aí em cima. Então, sim. Ei, pula em mim. Eu vi tarde. Ninguém? Ninguém perto? Atira, atira. Atira, sim. Ele vai tirar meu sangue todo aqui. Atira, sim. Pelo amor de Deus. Obrigado, sim. Tem um amigo ali. Eu tô perdido, gente. Só um abraço. Só um abraço, sim. Eu tô perdido. Fica não, fica perdido. Não vem comigo aí, cara. Vem comigo aqui, vem comigo aqui, ó. Cadê? 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 Onde eu tô? Falta um lá embaixo, ó. Falta um lá embaixo, sim. Sai! Corno! Achei, achei. Sai, bicho! Achei um aqui também? Sai! Que isso? Eu destruí um. Espera aí, eu tô pegando pra aqui. Agora só falta o principal. Falta só o principal. Morre! Morre. Destruí. Destruí? O galera, o galera O que é o seu? É o que? Não velho, eu tô perdido Será que essa arma aqui é melhor pra mim? Eu sou assim de alguém aí É, tem 25 balas Onde eu tô marcado aqui, ó Onde você tá? É Não, eu vou pegar, viu, cara Eu vou pegar esse aqui da mente Ó, essa arma aqui me interessa Vai vir em ordem, vai vir em ordem Ô Vital, me cura aqui Atira o que, viado? Deu nada Aí sim, eu bichei Ei, 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 me agarraram Me cuspiram Dá um tiro Dá uma paquinha Alguém dá um tiro aqui, menininha Aqui dentro, onde é que você estava? Ah, mas você fica pra trás aí Olha, filho, eu tô atirando um bicho, wei Vem conosco Ó, a puta, a puta, a puta Cadê? Hum, tá bom, é bonito Vamos da outra arma Vamos pra frente Vamos andando Vamos andando Mesmo esquema, hein Mesmo esquema, hein Vem, atravessa, atravessa Ah, pulando em mim Ah, pulando em mim Pulando em mim Boa Nossa, esse bicho lindo Ah, é chato Esse é chato Eu dei 300 tipos de bicho O bicho não morre? Não morre não Não Olha um ali em cima Pra atirar que eu tô matando ali debaixo Foi isso, viu? Não Vai lá, vai lá Que eu tô te cobertura Subiu atrás de você Peguei Boa Tá morto? Não era mesmo, bicho Eu tô sem munição de SMT, mano Eu tô sem munição de fuzil, mano Eu tô sem munição de fuzil, mano Então, que bom Cadê, cadê O que você acha uma SMT aí? Você me fala, hein Munição ou arma? Munição? Cabeça do Bob? Ó, munição não arma Ah! Ai! Que que é isso? Será que é isso? Fiz o nada Eu botou um bicho no chão Cuidado Cuidado Portas trancadas Pode virar lá Olha o outro lá na frente Tô precisando de um infante fuzil Também Eu tenho 80 Só que eu soltei um pouquinho aí pra fazer Mas ó, quem pegar é dele Vou pegar sim Aqui ó, aqui tem mais Só tem que destruir daqui ó Ai, pulou em mim Pulou em mim Tô na fuzil Ô, Vitor Eu preciso pra me dar aquela tochada aqui na costa Pera aí, cara Agora eu tô ocupado Tranquilo Que isso? Tem alguém com medo aqui? Vem cá Me dá uma tochadinha Me dá uma tochadinha Atira esse bicho aí Tá atirando, tá atirando Aí ó Obrigado, cara Tá subindo mais aí ó E aí Destruí aqui, Vitão Vão sair, vão sair Não, munição Tá acabando Ó, meu juco travou Legal, Tim Pra onde que é pra ir? Pra onde que é pra ir? Ai, me grudaram Dá, dá soquinho, dá soquinho Soquinho em mim, Vitão Soquinho, Vitão Soquinho Ai, eu só achava que era de tiro, mano Ai, Paulo, me ajuda Ai Ó, Cid, ó, Cid Atira, Cid Ai Ah, mano Eu pensei que alguém tinha atirado nessa praga Atira Atira Atira, Vitão Atrás de você Atira aí Atira aí Fazer, eu tô com um teco de vida Ninguém consegue me curar, mano Ô, Paulo 3, 3, 2, é Eu te dei munição de Emerson Pena Toda E eu esqueci que eu tava só ali Não Não Ó aqui, ó, negócio de live, Vitão Mas deixa eu dropar uma aqui Onde? Vem cá E aí, ó Metadinha, metadinha Valeu Tem mais melhor vida, não? Tem não Tem vida? Ih, eu gastei o meu osso Nossa, e você também tá... Necessado Ai, eu caí Eu caí Eu caí, eu caí Onde que é pra aí, Pia? Pega usar uma malha aqui que eu saiba Você tá lá em cima, mano? Tem vida, não? Vamos dar um sinal aqui, né? Você achou alguma coisa, hein? Achei sim O quê? Ô, CJ, vindo aí, ó A porta tá achei de bicho, mano Vão subindo, vão subindo no Zalamalec lá A safe é aqui, ó Zalamalec é o cara Cadê o CJ? Tô na malha aqui é um cara, pico Tô na malha aqui é um cara, pico O que é isso? O que é isso? Uhum Acho que eu vou ir dormir, hein? Já é meia-noite e meia já Eu vou te falar que não tá dando vontade, não Acho que é o momento Também é, você tá dando vontade mesmo, não Deixa eu andar estranquinho Se for deixar nós vira daqui é não Não Nós vira Já saiu? Já saiu? Já saiu Deixa eu mandar pra um mano aqui O bagulhete Não 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 é assim 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 Eu vou pegar o bagulhete Que aí? E o Roberto Carlos tirando foto com o Mendito, por favor Não, vocês dizem, mano Não, eu me sei, hein? Caramba, perdoa, nem o moço agrado do Ronaldo Black 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 E aí